Máquinas do STAE negam capturar imagens de idosos e albinos no recenseamento eleitoral. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal. E é este vídeo no qual você saberá da vergonhosa situação que está a acontecer no STAE. É muito vergonhoso. Quer dizer, máquinas que foram compradas com o objetivo de recensear uma camada juvenil até idosos, está a criar gravíssimos problemas. Aqui estamos a ter exemplo concreto de uma discriminação. Ai, ai, ai. As boladas estão a acabar com muita boa coisa, família. Você ficará par desta notícia dentro em breve, mas antes, deixe seu maravilhoso like e inscreva-se ao canal para ajudar no crescimento do canal. E ative o sino para receber todas as notificações em primeiríssima mão. És novo talento e precisas de um videoclipe? Não hesite! Entre em contato conosco que vamos gravar o seu clipe. O mais incrível. A preço que pode pagar. Ah, mais do que filmagens, se quer também criar uma página no Facebook e bombar. Assim como quer um canal no YouTube e bombar. Contacte-me pelo mesmo número. Eu vou resolver seus problemas. A família é triste, mas é verdade. O processo de recenseamento eleitoral continua a registrar problemas em todo o território nacional. Afinal, além de idosos, há alguns albinos e deficientes visuais que enfrentam dificuldades na captura de imagem no recenseamento eleitoral. Veja tamanha vergonha. É muito vergonhoso o que está a acontecer neste país. Até coisas sérias estão a ter problemas que são inexplicáveis. Na sua versão dos factos, o STAI referiu que o problema deriva as constantes fadas na configuração do sistema nos aparelhos. Adiantando que o problema já está resolvido. Existiu um problema de configuração das câmaras, sobretudo na província de Cabo Delgado, Niança e Nampula, Manica, Cidade de Maputo. O problema foi pontualmente resolvido. Os técnicos de informática receberam as senhas que dão acesso ao sistema para poderem operar e trabalhar. Mas a verdade é que ainda não está completamente resolvido. E agora constatei que, na verdade, a questão de muita demora nos postos de recenseamento deve-se a isto. Quer dizer, quando é um idoso, a pessoa leva muitíssimo tempo aquela camerinha ali a tentar procurar a cara da pessoa, não sei o que. Vamos lá deixar, vamos lá deixar de boladas. Este é um problema que está a ser desficado. Não porque essas pessoas não acabam tirando a foto. Existe ali um momento de espera que faz com que leve um tempo para, sobretudo, esses idosos e pessoas protegedoras de albinismo, a captação da sua fotografia. Neste momento está em curso a atualização da versão. Estamos a trabalhar no processo de recenseamento. Esta atualização da versão é exatamente para resolver esse problema que tem estado a surgir em algumas máquinas. Essa foi a explicação do diretor de organização e operações do STAI. Agora, sobre o recenseamento eleitoral ilegal que está a acontecer lá em Zambésia, com vista a favorecer o partido no poder, o diretor revelou que... Para esses casos, nós sabemos, o diretor-geral não está aqui, está a dirigir uma delegação, que está na província da Zambésia, a se inteirar sobre o assunto, assim como as autoridades locais. Referimos à Comissão Provincial de Direções, assim como ao STAI Provincial, também está a trabalhar nisso. E, ao nível da direção geral, foram produzidas instruções. Instruções essas que impedem que esse tipo de práticas possam ser proibidas. Só espero que o ilustre que lá está a tratar desses assuntos consiga trazer pelo menos uma mínima solução. Não queremos que haja ilegalidades, vamos lá parar com recensear à noite, vamos lá parar com boladas, intermediações, vamos lá parar com isso, para termos um país desenvolvido, aliás, organizado. Acredito que as pessoas que entendem muito da matéria foram excluídas no processo da aquisição destas máquinas. Porque, se fosse possível, acredito que essas falhas não haveriam. Refira-se que, nos últimos 10 dias de recenseamento eleitoral, foram inscritos 1 milhão e 800 mil cidadãos. Portanto, aqui há que se trazer uma solução breve, porque ainda falta muita gente, muita gente mesmo. Enfim, o que tem a dizer em torno desta vergonhosa situação? Eu espero ver o seu comentário aí embaixo e dizer que por hoje é tudo. Fique bem. Cesse esquecer que nem todo famoso é rico. Também um pouquinho traz felicidade. Mas afasta a tristeza. E tchau.